A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem outro alguém e acha normal Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca e o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal, é bom demais Vindo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca e o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal, é bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem outro alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Feche os olhos Andresson Costa O sucesso das ruas Não é Anderson É Anderson com dois S Já são altas horas Peguei o celular e você Me chamou de culpado Dizem que estou errado Não deixo acontecer Menino, olha só essa ideia Esse papo de amor Não é brincadeira Prefiro fazer nada Do que fazer besteira Mas pensando bem Vá pro último áudio E diga que sim Eu vou meter o louco E te beijar Eu vou meter o louco E dizer sim Eu vou meter o louco E trazer Você pra mim Eu vou meter o louco Quando me ligar Eu vou meter o louco E atender Eu vou meter o louco Em sua cama Amanhecer Andresson Costa O sucesso das ruas Não é Anderson É Andresson com dois S Já são altas horas Peguei o celular e você Me chamou de culpado Dizem que estou errado Não deixo acontecer Menino, olha só essa ideia Menino, olha só essa ideia Esse papo de amor Não é brincadeira Prefiro fazer nada Do que fazer besteira Mas pensando bem Vá pro último áudio E diga que sim Eu vou meter o louco Eu vou meter o louco E te beijar Eu vou meter o louco E dizer sim Eu vou meter o louco E trazer você pra mim Eu vou meter o louco Quando me ligar Eu vou meter o louco E atender Eu vou meter o louco Em sua cama Amanhecer Contato 759 947 0537 SDR Digital Alô Gato Moura Estourou Já são altas horas Peguei o celular e você Me chamou de culpado Dizem que estou errado Não deixo acontecer Menino, olha só essa ideia Esse papo de amor Não é brincadeira Prefiro fazer nada Do que fazer besteira Eu sou assim Passo a noite Largado na rua Doido pirado De quina pra rua Tentando esquecer Uma louca paixão Eu sou assim Apaixonado Pelos bares da vida Bebendo e chorando Por essa bandida Que fez tanto estrago No meu coração E cada vez que ligo O som do carro Uma canção me traz Boas lembranças de você Aí eu bebo mais E fico entregas baratas Sem ira nem beira E a bebedeira é pesada E só acaba se eu cair no chão Que a som me traga o remédio Pra essa solidão Que eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa Arreia a cerveja Que eu quero beber Arreia a cerveja Que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela Eu quero esquecer Arreia a cerveja Que eu quero beber Arreia a cerveja Que eu quero esquecer E se eu passar mal E baixar no hospital Deixa logo eu morrer Andresson Costa O sucesso das ruas Não é Anderson É Andresson com dois versos Eu sou assim Passo a noite Largado da rua Doido pirado De quina pra lua Tentando esquecer Com uma louca paixão Eu sou assim Apaixonado pelos bares da vida Bebendo e chorando Por essa bandida Que fez tanto estrago No meu coração E cada vez que ligo O som do carro Uma canção me traz Boas lembranças de você Aí eu bebo mais E fico em entregas baratas Sem ira nem beira E a bebedeira é pesada E só acaba se eu cair no chão Garçom me traga o remédio Pra essa solidão Eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa Arreia a cerveja Que eu quero beber Arreia a cerveja Que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela Eu quero esquecer Arreia a cerveja Que eu quero beber Arreia a cerveja Que eu quero esquecer E se eu passar mal E baixar no hospital Deixa logo eu morrer E se eu passar mal E baixar no hospital Deixa logo eu morrer Uma gatinha selvagem Roubou o meu coração E através do seu carinho Conquistou minha paixão Ficamos agarradinho Com o clima do luar E aquele chamego bom Com Andresson Costa vai arrochar Faz do jeitinho Que o Andresson gosta Arrocha, arrocha, arrocha Ou vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Não fique tão sozinho Procure logo o seu par E entre no clima quente Que o sucesso das ruas vai arrochar Faz do jeitinho Que o Andresson gosta Arrocha, arrocha, arrocha Ou vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha E faz do jeitinho Que o Andresson gosta Arrocha, arrocha, arrocha Ou vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Andresson Costa O sucesso das ruas Não é Anderson É Andresson com dois S Uma gatinha selvagem Roubou o meu coração E através do seu carinho Conquistou minha paixão Ficamos agarradinho Com o clima do luar E aquele chamego Com Andresson Costa Vem arrocha Faz do jeitinho Que o Andresson gosta Arrocha, arrocha, arrocha Ou vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Faz do jeitinho Que o Andresson gosta Arrocha, arrocha, arrocha Ou vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Andresson Costa Andresson Costa O sucesso das ruas Não é Anderson É Andresson com dois S Um dia normal De vaquejada E eu não imaginava Que isso fosse acontecer Ela tava na arquibancada Junto com outro cara Só pra mim fazer sofrer Eu pronto pra derrubar Boa e ela dando risada Com uma cara de safada Só pra mim desconcentrar E nessa vaquejada E nessa vaquejada Nada deu certo Acho que levei dois zero Um no boi, outro no amor Até meu cavalo chorou Oh, 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 oh Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Acho que levei dois zero Um do boi, o outro do amor Andresson Costa, o sucesso das ruas Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Acho que levei dois zero Um do boi, o outro do amor Acho que levei dois zero Um do boi, o outro do amor Música Troca o dia, a noite e vê Estou sem ninguém E assim sigo louco e sei Ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero o meu amor chegar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Esse amor trago dentro do peito E não me esqueço jamais Essa dor me consome por dentro E não me deixa em paz Só te amar E amar Só te amar E amar Como a lua e o sol A lua e o sol O sorriso mais lindo E vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O sorriso mais lindo E vive ao meu redor Como a lua e o sol O sorriso mais lindo Ela é a maravilha do meu sertão Não troco ela, não Nem por ouro, nem por prata Ela pode até ser chata Cansei de ficar correndo atrás Sabe aquela vontade, não tenho mais E foi você quem escolheu O caminho era meu Mas cansei Se não me quer como um homem oficial da sua cama Desde o prego que o martelo chama Desde o prego que o martelo chama Se não me quer como um homem oficial da sua cama E desde o prego que o martelo chama E desde o prego que o martelo chama Ela é a maravilha do meu sertão Não troco ela, não Nem por ouro, nem por prata Ela podia até ser chata Cansei de ficar correndo atrás Sabe aquela vontade, não tenho mais E foi você quem escolheu O carinho era meu Mas cansei Se não me quer como um homem oficial da sua cama Desde o prego que o martelo chama Desde o prego que o martelo chama Se não me quer como um homem oficial da sua cama Desde o prego que o martelo chama Desde o prego que o martelo chama Meu amor Sai da frente que lá vem madeira A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outro alguém E acha normal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca E o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é mortal O meu desejo é mortal É o céu É o céu Surreal É bom demais E eu me sinto mal E eu me sinto mal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu me sinto mal Mas eu quero de novo Tô levando Tô levando o meu feed Tô levando só soco na cara A cada dez A cada dez poste seu Onze é com esse cara Não tem um pingo de pena de mim Nenhuma gota de consideração Parece que tem uma pedra No lugar desse coração Desnecessário O que cê tá fazendo? Posta foto com ele Pra me ver sofrendo Sabe que do outro lado Tem um coração Que não conhece a palavra Superação Desnecessário O que cê tá fazendo? Posta foto com ele Pra me ver sofrendo Sabe que do outro lado Tem um coração Quem não conhece a palavra Superação Faz isso não Faz isso não Quando o meu feed Tô levando só soco na cara A cada dez poste seu Onze é com esse cara Não tem um pingo de pena de mim Nenhuma gota de consideração Parece que tem uma pedra No lugar desse coração Desnecessário Desnecessário O que cê tá fazendo? Posta foto com ele Pra me ver sofrendo Sabe que do outro lado Tem um coração Que não conhece a palavra Superação Desnecessário O que cê tá fazendo? Posta foto com ele Pra me ver sofrendo Sabe que do outro lado Tem um coração Que não conhece a palavra Superação Faz isso não Faz isso não Que não conhece a palavra 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 Amando a mesma mulher, isso não tá certo Dois homens amando a mesma mulher, isso não pode Dois homens amando a mesma mulher, isso não tá certo Andressão Costa, o sucesso das duas Ao vivo é mais gostoso Ao menos que eu vi e também passei O tempo passou, eu não superei Ela vivia com outro e me ligando apaixonada Ela com seu sentimento e o ego abalado Eu tive uma reação, mandei ela ir embora E se for pra viver as três eu tô caindo fora Dois homens amando a mesma mulher, isso não pode Dois homens amando a mesma mulher, isso não tá certo Dois homens amando a mesma mulher, isso não pode Dois homens amando a mesma mulher, isso não tá certo Andressão Costa, o sucesso das duas Ao vivo é mais gostoso Sabe, nosso problema é igualdade Já estamos conscientes que por mais que a gente tente Não dá certo, mas quem sabe o certo é assim Lembra de como tudo era perfeito Mas assim é todo começo, a gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente e ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente e ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação E reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes que pouco me importa Entre quatro paredes que pouco me importa Eu e você Sem regra Sem lógica Sem lógica Andresson Costa O sucesso das ruas Eu pensei que não teria outra chance Que seu amor ficou forado ao meu alcance Então me explica Então me explica essa reunião Eu vim até aqui pra convencer Se seu coração Lembrar de tudo que a gente viveu O nosso amor ainda não morreu Porque cê tá arrumada pra sair Se seu olhar insiste e não quer ir Esquece o celular Bloqueia quem tá te esperando lá no bar A cama tá aqui pra gente se amar Que eu sou todo seu E quando amanhecer ainda te amarei Esquece o celular Bloqueia quem tá te esperando lá no bar A cama tá aqui pra gente se amar Que eu sou todo seu E quando amanhecer ainda te amarei Eu pensei que não teria outra chance Que seu amor ficou forado ao meu alcance Então me explica essa reunião Eu vim até aqui pra convencer Se seu coração Lembrar de tudo que a gente viveu O nosso amor ainda não morreu Porque cê tá arrumada pra sair Se seu olhar insiste e não quer ir Esquece o celular Bloqueia quem tá te esperando lá no bar A cama tá aqui pra gente se amar Que eu sou todo seu Mas quando amanhecer Esquece o celular Esquece o celular Bloqueia quem tá te esperando lá no bar A cama tá aqui pra gente se amar Que eu sou todo seu Mas quando amanhecer Ainda te amarei Mas quando amanhecer Que eu sou todo seu Já são altas horas Já são altas horas E diga que sim Eu vou meter o louco E te beijar Eu vou meter o louco E dizer sim Eu vou meter o louco E trazer você pra mim Eu vou meter o louco Quando me ligar Eu vou meter o louco E atender Eu vou meter o louco Em sua cama Amanhecer Andresson Andresson Costa O sucesso das ruas Não é Anderson É Andresson Com dois S Já são altas horas Peguei o celular e você Me chamou de culpado Disse que estou errado Não deixo acontecer Menino, olha só essa ideia Esse papo de amor Não é brincadeira Prefiro fazer nada Do que fazer besteira Mas pensando bem Vá pro último áudio E diga que sim Eu vou meter o louco E te beijar Eu vou meter o louco E dizer sim Eu vou meter o louco E trazer você pra mim Eu vou meter o louco Quando me ligar Eu vou meter o louco E atender Eu vou meter o louco Em sua cama Amanhecer Contato 759 947 0537 SDR Digital Alô Gato Moura Estourou Já são altas horas Já são altas horas Peguei o celular e você Me chamou de culpado Disse que estou errado Não deixo acontecer Menino Menino olha só essa ideia Esse papo de amor Não é brincadeira Prefiro fazer nada Do que fazer besteira Andressão Costa Andressão Costa O sucesso das duas O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu te ligo mas você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz de seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça não por um jogo Uh, uh, uh Não faz de contar O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz de seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Uh, uh, uh Não faz de contar Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana Me ame, me ame A noite inteira Eu não tô a fim de brincar Com seu coração Já não sou mais adolescente Pra ficar em pegação Já cansei de ficar sofrendo Em bares, em bares bebendo Não sou garoto de programa Respeite a minha criação Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana Me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana Me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira Eu quero alguém que me queira Andresson Costa O sucesso das duas Não é Andresson É Andresson com dois S Eu não tô a fim de brincar Com seu coração Já não sou mais adolescente Pra ficar em pegação Já cansei de ficar sofrendo Em bares, em bares bebendo Em bares, em bares bebendo Não sou garoto de programa Respeite a minha criação Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana Me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira De segunda a sexta-feira E no final de semana Me ame, me ame A noite inteira Eu quero alguém que me queira Música Descobri que te amo do meu jeito Não tem jeito não Foi você quem fez O amargo da vida fica doce Você trouxe e me deu Um beijo com gosto de mel Me e levou ao céu E me fez estrela Vi fez dormir e sonhar acordado E de deixar de lado A tristeza e a dor Acreditar e curtir a natureza Que fez transbordar o meu coração de amor Não quero chorar, não quero sofrer E tudo que eu quero, meu bem, nessa vida é você Não quero sofrer, não quero chorar E tudo na vida, meu bem, que eu quero é te amar Não quero chorar, não quero sofrer E tudo que eu quero, meu bem, nessa vida é te amar Não quero chorar, não quero sofrer E tudo na vida que eu quero, meu bem, é você Não quero chorar, não quero sofrer E tudo na vida, meu bem, que eu quero é te amar Andresson Costa, o sucesso das ruas E essa é pra beber e machucar os corações apaixonados Por que você quis fazer aquele amor comigo Se era só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração? Eu fiquei assim, sem saber de mim Tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor, já tentei outro amor Mas ninguém me torna igual a você Tá doendo a saudade, eu não posso entender Eu já nem respiro mais sem você Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando canto a minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinho Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento E deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente Que faz amor comigo é quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até quando um dia você voltar Por quê? Volta pra mim Por quê? Vem de novo pra mim Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho E feito um passarinho Se mandou no vento E deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente Por que você não liga e diz que tá carente Que faz amor comigo é quando lembra a gente O meu coração O meu coração vai te esperar Até quando um dia você voltar Por quê? Volta pra mim Por quê? Vem de novo pra mim Por quê? Vem de novo pra mim Vem de novo pra mim Vem de novo pra mim Andresson Costa O sucesso das duas Não é Anderson É Anderson com dois S Música Mostra no seu status Declara todo o seu amor Não esconde para o seu amor Não esconde para o mundo Que na sua vida existiu um grande amor Posta no seu status Que arrependimento descobre o que é um amor Posta no seu status Que quando terminamos sentimos muita dor Posta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Com sucesso das duas Que ainda amo Você Posta no seu status Que ainda amo você Posta no seu status Com sucesso das duas Posta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Um grande amor Posta no seu status Que arrependimento descobre o que é um amor Posta no seu status Que quando terminamos sentimos muita dor Posta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Posta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Que ainda amo você Andresson Costa O sucesso das ruas Não é Andresson, é Andresson com os S Tô insistindo Tô tentando Mas tá difícil Eu já tô vendo Que o nosso relacionamento Tá beirado o precipício Se pra você eu fui alguma coisa Agora não sou mais Se te amar tem que passar por isso Eu não te quero mais Tô indo embora dessa vez É pra valer Tô me escolhendo Já cansei de escolher sofrer Meu beijo quente Não combina com esse amor gelado Fui seu presente Agora sou o seu passado Tô indo embora dessa vez É pra valer Tô me escolhendo Já cansei de escolher sofrer Meu beijo quente Não combina com esse amor gelado Fui seu presente Agora sou o seu passado Melhor sozinho do que mal acompanhado Tô insistindo Tô tentando Mas tá difícil Eu já tô vendo Que o nosso relacionamento Tá beirado o precipício Se pra você eu fui alguma coisa Agora não sou mais Se te amar tem que passar por isso Eu não te quero mais Tô indo embora dessa vez É pra valer Tô me escolhendo Já cansei de escolher sofrer Meu beijo quente Não combina com esse amor gelado Fui seu presente Agora sou o seu passado Tô indo embora dessa vez É pra valer Tô me escolhendo Já cansei de escolher sofrer Meu beijo quente Não combina com esse amor gelado Fui seu presente Agora sou o seu passado Melhor sozinho do que mal acompanhado Andresson Costa O sucesso das ruas A ouvida é mais gostoso Tchau E aí P Fair Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.